Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho, diretor de empresa Virei o ladrão com a faca, que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava, vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de goteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentadoria e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bebado eu era o ladrão de traca e escopeta Com a mãe implorando comida na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras minas da quebrada Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela Desculpa mãe, por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro, triste e sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão, infelizmente é tarde Desculpa mãe Só resgou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe Desculpa mãe